Eu sei que é muito importante esse momento da minha vida profissional, juntamente com meu pai a gente teve essa oportunidade de montar uma sociedade e a gente já vinha do ramo de padaria, onde eu fui sócio da minha irmã mais velha e a gente decidiu cada um seguir, cada um com uma loja, ficando ela na vela lá e eu acabei abrindo aqui no centro. Bom, a gente teve a iniciativa de querer fazer uma padaria, confeitaria e cafeteria diferenciada. Nós estamos ainda em modelação do ambiente, no palco a gente vai levar mais uns dias para terminar o mezanino, a parte do sofazinho, tanto alemão, climatizar o ambiente e a gente vai também, depois, botar a funcionar o nosso futuro famoso café colonial, onde a gente quer trabalhar para que as pessoas possam se autosservir, né? Nosso famoso papão vai ser exposto aqui na padaria. Para mim, esse momento é um momento de superação na minha vida, é um momento que me sinto orgulhoso porque venho de família humilde, aonde meu pai me ensinou os princípios, os valores, e aonde eu tenho hoje com muito orgulho ele como sócio, como eu disse no início, juntamente com a minha mãe, né? E a gente está procurando fazer o melhor para o povo chequeadense, as pessoas da região carbonica, trazendo um ambiente diferenciado, um ambiente aconchegante, um ambiente familiar, para que todos possam trazer vinho com a sua esposa, o seu esposo, casais de namorado, ou trazer um grupo de amigos, um grupo de amigas, ou um grupo de pessoas para uma conversa, para um ambiente bem aconchegante. E a gente, se vocês escolherem o que querem comer, a gente servir na mesa e fazer não somente aconchegante, mas trazer variedade de produtos com qualidades e preço que caiba ao bolso do chequeadense. Eu agradeço de coração a todos que nos prestigiaram na nossa inauguração, agradeço aquelas pessoas que nos ligaram, nos felicitando, e desde já estamos em portas abertas para receber a todos chequeadenses, a todas as pessoas de toda a região carbonica. E quero deixar um convite já aqui, dia 13 de novembro a gente vai fazer um showzinho ao vivo, aqui na frente da padaria, dia 13 de novembro, a partir das 19h até as 22h, em parceria com o Show de Imigração, onde a gente vai ter um show sertanejo ao vivo, porções de salgados, e um show de imigração. Traga a sua família, traga seus amigos, vem bater um papo, vem curtir o som, com isso a todos e recebemos, e queremos receber a todos a qualquer dia, a qualquer hora, de segunda a domingo, das 7h da manhã até as 22h, sem fechar ao meio-dia. E a partir do dia 15 de novembro, nós já estaremos servindo dois tipos de pratos executivos aqui, uma à minuta e mais dois pratos executivos ao meio-dia, de segunda a domingo. Muito obrigado, um beijo no coração de todos, espero de todos, de braços a ver. Legenda Adriana Zanotto